E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui da Uclã, que soltou uma nova música aí, um novo videoclipe, tá ligado? E hoje é Aquelas Cenas, tá ligado? Fit, Santiago, Açúcar, Sobs e Suete. Beat, Nava, Direção, Tepires, BR. Não é o Peu, temos alguns nomes aqui, o Santiago e o Açúcar, que eu não conheço, ou pelo menos eu acho que eu não conheço. Vamos aqui para o modo de reação, a gente já fala mais sobre isso, tá ligado? Você se inscreva no canal, deixa o like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Então baixa um pouquinho aqui e se inscreva, porque realmente é bacana e realmente ajuda mais, beleza? E se for comprar qualquer coisinha, usa o link do pai aqui na Amazon, tá ligado? Na descrição aqui existe o link, tá escrito o link de compras na Amazon. Se você clicar ali e for comprar alguma coisa na Amazon, um celular, um livro, uma bala, a gente acaba ganhando uns trocados se você finalizar o pedido, tá ligado? Então vamos aqui para o modo de reação, que realmente ajuda a gente, dá uma ligada lá. E vamos lá em 3, deixa eu dar um likezinho aqui, ó, 2, 1... Eu gosto quando ela joga, cê te trava, virando o rostinho com a carinha de safada. Tu aperta a braba, só fumo a braba, pra te ver jogando e rebolando na minha cara. Então dance não para, sobe não para. Gosto quando você vem, rebolando na vara, na minha vara, que só por hoje me tem. Então dance não para, sobe não para. Gosto quando você vem, rebolando na vara, na minha vara, que só por hoje me tem. Quando ela me vê, ela fica louca, quer beijar minha boca, porque eu sou da China e porto uma glock de roupa. Dia de baile, aquelas cenas, piranha jogando a tcheco. Eu sei que ela quer jogar pra mim, que essa noite não tem fim. Ela quer me ousar, não parar de me olhar, começa a estigar quando me vê sozinho. Eu sei que ela quer jogar pra mim, que essa noite não tem fim. Ela quer me ousar, não parar de me olhar, começa a estigar quando me vê sozinho. De nave na pista eu acelero, vivendo o momento não penso no fim. Depois que eu casei com dinheiro, vieram amantes, eu tô bem assim. Disseram pra dar nada que eu sou, tiroteio, brota na base só de vestidinho. Trans em toda parte, até no chuveiro, se chupa direito vai pro mosselin. Doida, louca, roça, quando tá por cima ela senta com força. Dentro da minha base nunca fica de roupa, dentro do seu copo bala a base tá roxa. Dentro do seu corpo fiquei a noite toda, eu sei o segredo é pra deixar ela louca. Rebola a bunda que eu adoro safado, se tamo fudendo o resto se foda. É que eu pensei a semana inteira, hoje é dia de baile eu mando Uber pra te buscar. Vou te pegar de qualquer maneira, já que a amiga sabe eu não recuso pra te chamar. Ela quer montar na minha face, pega minha case, agarra os tubos e tuba fora. Fuma meu beija, rebola a bunda e deixa crazy. Chama de bebê. De quatro eu sou a Nossa Senhora, olha de laser. Bico do peito igual uma tazer, eu te chupuleira. Sempre digo que é mais gostosa, tem mil que chegue. Tu sempre diz que eu sou uma sete, caiu na rede. Prometo é o que sai de tu que mata a minha sede. É que eu pensei a semana inteira. Hoje é dia de baile eu mando Uber pra te buscar. Vou te pegar de qualquer maneira, tá com a amiga sabe eu não recuso pra te chamar. Eu sei que ela quer jogar pra mim, que essa noite não tem fim. Ela quer me ousar, não parar de me olhar, começa a instigar quando me vê sozinho. Eu sei que ela quer jogar pra mim, que essa noite não tem fim. Ela quer me ousar, não parar de me olhar, começa a instigar quando me vê sozinho. E se eu e meus manos lançar uma nave do ano, invejoso se morde. Perfume de grife francesa, lente da Juju e o cabelo no corte. Na comunidade, rolé de meiota, onde nós passa as partes e joga a shot. Da zona sul, mas se eu chamo ela brota. Se eu chamo ela brota. Bate a foto e tira o flash pra não fusca o meu meu forte. Mais tarde no balão, os que nós ficam fortes. Eu supero a minha tristeza gastando tudo no shopping. Só roupa de grife e várias polo da La Coche. Oh Nana, oh Nana, la Sandy se acaba. Joga na minha cara, não para. Oh Nana, oh Nana, la Sandy se acaba. Joga na minha cara, não para. Nossa, dá nem pra ver o olho dele, tá assim? Tá ligado, irmão? Como é que você tá aí pro mesa? Você tá bem? Você tá ligado? Você tá maneiro? Molinha, se olhei, rapaz. Se olhei, vamos aqui. Ouça aquelas cenas, aquelas cenas. Tudo no plural. Em todas as plataformas. Se inscreva no canal, ativa o zininho das notificações pra não perder nenhum lançamento. Porque o clã tá ligado. O clã é hit, né, irmão? Então, ficha técnica, artista, Santiago, açúcar, sobs e suete. Composição Santiago, açúcar, sobs e suete. Beat do Nava, mixagem, masterização do China. Mandaram muito bem esse beatzinho, mano. Eu queria falar dele no começo, tá ligado? Ele é meio funk, ele é meio afrobeat, tá ligado? E ficou bem maneiro, pelo menos pra mim. Daqui a pouco eu bebo essa água aqui, tá ligado? Ficou bem... Ó, só aqui, ó. É um beat pra você rebolar a raba? É um beat pra você rebolar a raba. Ao mesmo tempo, é um beat pra você pegar a gasto daqui, ó. Tá ligado? É, também. Eu curti, tá ligado? Por isso mesmo. Então, direção aí do videoclipe Tepires, estilo Jamal, maquiadora Evelyn. Tá ligado? Curti pra caramba, mano. Curti pra caramba. Eu não conhecia todo mundo do soco, como eu falei pra você. O Santiago, se não me engano, ele cuidou do refrão. Eu acho que é o mano que cuidou do refrão. Mandou muito bem, tá ligado? Tem uma voz boa. O açúcar chegou bem no som também. Mano, tá ligado? Falando que agora ele tá, né? Que agora ele tá podendo. É, tá ligado. E aí, o Sobis, quando entrou no som, meu querido, ele deu uma mudada no som. Porque ele tem uma voz muito foda, tá ligado? E ele tá com um estilão muito louco também, tá ligado? Então, assim, ele subiu um pouco o som, na minha modesta opinião. E aí, o Swet vem num jeito, mano, com o beatzinho lá embaixo, tá ligado? Só... De repente, o beat bate e você entra na onda. Mano, muito bom. O Swet é um tipo de cara também, na minha modesta opinião. Então, encaixa em vários estilos, tá ligado? Então, é legal ver ele aqui, meio que no funk também. Então, isso é bem maneiro, tá ligado? Me diz aqui o que você achou da música. O Clã erra jamais, erra nunca. O bagulho ficou louco, o bagulho ficou de verdade. Me diz aqui o que vocês acharam. Do vídeo que vocês acharam. Dá muito que eu vou trocar umas ideias aqui nos comentários. Muito obrigado pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Principalmente até aqui. De hoje em quando eu falo rápido assim mesmo. E eu agradeço demais você estar aqui comigo até agora. Beijo na bunda. Se puder, compra aí no link do Pai na Amazon. E tchau, tchau. Valeu.